Oi gente, aqui é a Rayone e eu vou estar apresentando a minha prática final da disciplina. Antes da gente começar a fazer realmente a prática de predição funcional baseada em estrutura, a gente tem que recapitular um pouquinho sobre as práticas anteriores, porque os resultados que a gente obteve vão nos ajudar agora, vão se somar aos resultados da predição baseada em estrutura, para a gente poder conseguir definir um modelo que seria mais adequado e as informações sobre o organismo em específico e a nossa proteína. Então, na primeira etapa, na primeira atividade, a gente fez esse levantamento das proteínas utilizando o BLAST no NCBI e fizemos a anotação da identidade, similaridade, cobertura dessas proteínas que a gente obteve como resultado, as diferentes matrizes e afim. E na segunda etapa a gente já fez a filogenia no MEGA, em que a gente obteve a árvore filogenética, que também já nos trouxe algumas informações. A minha, por exemplo, já mostrou que a proteína estaria relacionada à proteína presente em hidrosófilo e que a minha estaria mais relacionada com a presente na melanogáster. E a terceira prática em si já é voltada para a predição funcional, só que, diferentemente dessa última, é baseada em sequência. E foi importante também porque já trouxe algumas informações a respeito da proteína e sua função que vão nos ajudar agora. E no meu caso, eu obtive como resultado que a minha proteína estaria relacionada à proteína amarela, que seria da família da geleia real, e que a função estaria relacionada com o controle do padrão de pigmentação de cutículas de adultos e das peças bucais de larvos, isso em hidrosófila. E que seria uma proteína extracelular, possivelmente com uma função de sinalização. Então, após lembrar esses resultados anteriores, a gente pode partir para a predição funcional baseada em estrutura. E para fazer essa predição, é importante os modelos. E no caso, a gente vai obter os modelos nos servidores SwissModel e Muline. A segunda etapa desse processo vai ser a validação do modelo em si, em que a gente vai comparar os dois entre si. Isso para isso, utilizando o gráfico de Ramachandro, que a gente vai gerar. E também o RMSD, que a gente vai conseguir obter ao visualizar Néstor de 3D no PyMol. E realizar o alinhamento no PyMol, né? Entre molde e modelo. E o terceiro ponto é fazer a busca das informações nos bancos, né? Para ter uma maior gama de dados. Então, FastCoop, FastCat, VAST, DALE e afins. Detalhando um pouquinho mais cada etapa, né? A questão de obtenção dos modelos nos servidores. Primeiro, a gente teve que voltar lá nos dados iniciais que a gente obteve. E para poder escolher o molde, né? E no caso, eu escolhi a proteína que estaria presente no organismo ápice melífera. Que é uma proteína da geleia real. Só que o interessante é que a gente teve que utilizar essa do Blossom 62, né? PDB, matriz Blossom 62. Essa configuração foi a que me retornou menos resultados lá no NCBI. Sendo que a identidade, a similaridade e a cobertura deles foram bem baixas se comparadas à do NR, por exemplo. Mas aí, dentro desses resultados, eu escolhi o que teve maior identidade e cobertura, que foi essa da ápice melífera, né? Então, depois de escolher, eu fui até o PDB para poder baixar o molde, que foi identificado como 5YYL. E aqui também no PDB já traz algumas informações, como por exemplo, a questão de ser realmente uma proteína de sinalização, né? Então, achei bem interessante. E está condizente com o que eu achei anteriormente. Aí, depois de baixar o molde, eu já parti para a obtenção dos modelos, né? No Swiss e no online. O Swiss me retornou 4 modelos possíveis. Aí, aqui tem o molde e os 4 modelos possíveis. Sendo que o quarto, o primeiro modelo, foi o que teve uma maior porcentagem de cobertura, de identidade. Então, optei por ele e o Swiss também. No online, eu baixei, né? A gente baixou aquela caixinha, né? Com já a proteína, o nosso modelo no arquivo zipado. Então, depois disso, eu coloquei os modelos no ProCheck, né? Para poder gerar o gráfico de Ramachandra e partir para a validação dos modelos em si. E aqui, a gente tem que fazer um comparativo, né? Para poder estar escolhendo o modelo que seria mais indicado. Aí, aqui, um dado que a gente deve se atentar é a questão de resíduos em regiões não permitidas, né? E, se a gente for fazer um comparativo entre os dois, o Moulin apresentou uma porcentagem maior do que a do Swiss. O que seria uma certa desvantagem para o Moulin e um ponto favorável para o Swiss, né? Já que teria uma porcentagem menor nessas regiões não permitidas. E, aqui, tem várias informações a respeito dos modelos. Inclusive, com relação às representações, né? Por exemplo, os triângulos na imagem seriam relacionados a resíduos de glicina. Tem algumas informações aqui. O total de número de resíduos, que no Moulin foi bem maior do que no Swiss também. Então, foram coisas que ajudaram a diferenciar. E, a primeiro momento, nos mostraram que o Swiss seria mais vantajoso do que o Moulin, né? Mas, a gente tem que analisar os outros dados também. Num segundo momento, a gente utilizou a validação pelo RMSD a partir do modelo gerado do alinhamento, né? Entre molde e modelo. Então, aqui no Swiss model, a gente percebeu que o RMSD deu por volta de 0,600 angstrom. E o quanto no Moulin foi bem menor, né? Então, já seria um valor favorável ao Moulin e não mais ao Swiss. Porque o RMSD é justamente a diferença, né? Entre as proteínas alinhadas. Então, uma maior diferença... Quanto menor a diferença, melhor pra gente. Aqui, a gente tem indicado a questão da proteína molde e do modelo. O modelo sendo azul e o molde, essa verde limão, né? Então, pelo RMSD, o Moulin seria o mais indicado. Diferentemente do Ramachandre, né? Em que o Swiss seria o mais indicado. Então, pra conseguir tomar uma decisão mais consciente, a gente parte, né? Pra questão dos dados obtidos nos bancos. Aí, aqui, tem o comparativo dos dados do Fast School pra cada um deles. Sendo o Swiss no lado esquerdo e o Moulin no lado direito. Eu fiz a busca também no CAT, só que no CAT não obteve nenhum resultado. Depois de submeter de estrutura, ele não dá nenhum resultado. Então, não pôde contribuir pra análise. O Fat Cat também, pra nenhum dos dois modelos, não deu resultado. E aqui, a gente tem o DALY. O DALY, ele já mostrou também o RMSD, né? E também a descrição da proteína. Aí, pra todos os modelos, ele teve ali como os valores principais. A proteína como sendo uma proteína voltada à geleia real. Sendo que, no Moulin, a gente obteve um RMSD 0.7, né? E quanto menor o RMSD, melhor, mais confiável seria. Então, nesse caso, também seria o Moulin mais confiável. Eu fiz a pesquisa também no VAST. Eu botei o DALY ali, mas é o VAST. E ele deu três domínios, né? Um pouquinho diferente dentro de si quanto a organização, mas a mesma quantidade de domínios. Então, após juntar todos esses dados que eu obtive, os resultados e analisar cada um deles, eu optei por selecionar o modelo do Moulin, principalmente por essa questão do RMSD. Então, eu estabeleci essa proteína como sendo a mais condizente, como a minha, o modelo mais condizente. E também, com relação aos dados da proteína em si, eu cheguei a algumas conclusões, ou posso fazer algumas predições, que seriam com relação à função da proteína, por exemplo. Que ela seria, sim, uma proteína sinalizadora, como eu encontrei anteriormente, porque essa questão foi reforçada ao longo das práticas, né? E, no caso, ela seria uma proteína sinalizadora, que teria essa função na diferenciação das larvas de castas femininas, né? Da abelha melífera. A casta é a diferenciação entre rainha e operária. Que, até onde eu consegui me aprofundar um pouquinho, se acreditava que essa diferenciação se dava por ordem genética, né? Mas, se viu que tem uma relação muito forte com a alimentação e em questão dessa proteína, né? Que está presente na geleia, na família da geleia real, e que seria a fonte de alimento das abelhas. E as abelhas que entram em contato com essa proteína presente na geleia real, desenvolveriam, desencadearia toda uma reação, uma via de sinalização mesmo, que acabaria ativando uma enzima, no caso, a P70S6, que é uma quinase, e essa, por sua vez, estimularia o desenvolvimento, né? Acentuado, em questão ao aumento do ovário e tudo mais, fazendo, realmente, essa diferenciação entre rainha e operária, né? E o curioso é que, realmente, eu tinha achado, tinha correlacionado mais com a questão das erosóquilas, né? E nos estudos que perceberam, né? Que se acertava mais na questão da alimentação e não uma predisposição genética em si, nessa diferenciação, o estudo foi realizado com drosófila e percebeu que acontece o mesmo, né? Então, é uma proteína que tem também atuação nas drosófiles. Mas, aí tem aqui, né? Eu coloquei o título do artigo, que foi publicado em 2011, né? Na Nature, e estava com relação... Era relacionada a essa questão, né? Da proteína, que no caso, eles identificaram como a Royal Lactin, e que ela induziria a diferenciação nas abelhas, né? E também nas erosófiles, no caso. Então, eu acho que é isso. Eu posso predizer que a minha proteína é relacionada com essa sinalização, é uma proteína sinalizadora, que está envolvida com o processo de diferenciação das abelhas, abelha melifina, no caso, né?